Eu achava que a Cavill era a última alocadora do mundo, ainda temos essa aqui. E é muito maneiro ver, cara, não para de entrar gente. Tem movimento, tem gente ainda querendo alugar filme, comprar DVD, mídia física. Os streamings não acabaram com os cinéfilos, não acabaram com as mídias físicas. Aqui na França é uma prova disso. Eu estou com uma alocadora há 27 anos, né? Então isso aqui para mim é uma emoção, assim, poder ver que tem outras pessoas também em outros lugares do mundo com o mesmo pensamento mesmo, assim, com a mesma paixão pelo cinema. Christopher Nolan esteve aqui também nessa videoclip. Que lugar incrível, tantos filmes grandes. Buzz Lohan. Bem-vindo ao Palácio do Mundo. É, David Cronenberg. Isso é impressionante, eu tenho que dizer. E agora eu, Cavill e Borges. Amor, toma cuidado, hein? Já fiz o filme Cidade de Deus. Claire Denir tem uma história com ela, cara. Ela foi no Brasil, no Amazon Film Festival. Foi jurada. E ela deu o prêmio para o meu curto, a Distração de Ivan. O júri era ela, Beto Bram e Hernani Heffner. Olha, júri top. Esse lançou no... Esse passou nas quinzenas dos realizadores em Cannes. Chegou a lançar no circuito aqui brasileiro, aqui, da Anitta Rocha da Silveira. Um filme meio de terror feminista. Você promete aceitar Jesus no seu coração e se tornar uma mulher submissa ao Senhor? Prometo. Olha isso aqui, esse filme aqui é um marco. Le Reine, O Ódio, Mateu Kosovic. Aquele ator novinho lá, o Vincent Cassel. Esse filme aqui influenciou toda essa geração do cinema de periferia. Galera lá do Nós do Morro, Gustavo Mello, Luciano Vidigal. Adoram o ódio. Mostra a periferia aqui da França. Delicatesse. Um amigo meu me levou para ver no cinema do Fashion Mall. Tinha 11 anos, cara. Sei lá. Eu vi, eu falei, que porra de filme é esse? O cara matava as pessoas na... Era tipo um futuro distópico. Todo vermelho o filme. O cara tinha um açougue e um hotel. O pessoal que ia ficar no hotel, ele matava e vendia no açougue a carne das pessoas. Eu fiquei impressionado com esse filme. O cinema francês, né, cara, pra mim é o melhor cinema do mundo, assim. Um cinema criativo, um cinema múltiplo, né. Você vê vários tipos de filmes. Comédia, drama, suspense, animação. Não é por isso que os novos diretores franceses estão vindo com tudo aí, né. Poder ter acesso a esses filmes, conhecer essas cinematografias. Hoje em dia a galera só vê Netflix, né. Netflix você vê quase nada, assim. Só vê filme novo, filme feito pela Netflix. Você nunca vai poder ver um belatar na Netflix. Eu acho que o Estação está conseguindo manter essa força, essa cinefilia. Fazer as pessoas saírem de casa pra ir na sala de cinema. Pra ir reencontrar as pessoas, pra conversar, pra ver mostras do Tarkovsky, do Fassbinder, do Chaplin. Isso está sendo muito legal e está atraindo uma nova geração. Uma galera de 13 a 20 anos que está mostrando que a cinefilia está se renovando e que tem tudo pra seguir em frente aí. Walter Salles, abriu despedaçado. Central do Brasil. Eu filmei recentemente o filme com o Vinícius de Oliveira, do garotinho, Central do Brasil. Ele está grandão agora. A gente filmou dois filmes com ele agora. O Ana e o Vende-se esta moto. Teve uma vez que eu vim pra França, cara, há 10 anos atrás. Eu vim lançar o Cidade, deu 10 anos depois, no Festival Brasileiro de Paris. E eu trouxe 100 DVDs pra vender. Eu sempre levo meus DVDs pra vender. E o cinema do Arlequim, onde teve o festival, não deixou vender. Eu fiquei com 100 DVDs assim, sem saber o que fazer. Eu falei, cara, não vou levar pro Brasil isso. Aí eu saindo pra todas as lojas que tinham em museus de DVD, eu ia deixando os meus DVDs lá. Essa aqui eu não conhecia, não deixei. Literalmente era uma distribuição bem alternativa mesmo. Diretamente da tabela do Rio de Janeiro para a França. Um choque cultural muito grande, velho. É muito grande, muito grande. Aquela hora do beijo e tal virou um frame do filme que ajudou muito pra mim. Porque foi um frame que foi pro poster dos Estados Unidos. Faço muito documentário, né? Então é o Terno, documentário com ficção. Fiz um com a Patrícia. O último que a gente lançou no cinema foi um filme de vampiro, chamado Não Sei Quantas Almas Tem. A gente filmou muitas cenas nos castelos em Portugal, filmamos nos Estados Unidos, filmamos na Espanha e no Maranhão também. A gente tá sempre fazendo e eu tô sempre distribuindo, né? Porque além de produzir, eu também distribuo. Vou distribuir agora o filme da Helena Inês, o próximo no cinema. Então a gente tenta se envolver no cinema em todas as etapas, né? Produção, distribuição e exibição. E é isso, 24 horas por dia. Faltou o cinema brasileiro. Temos que dar, a Cavite tem que fazer umas doações aqui pro videoclube aqui, né?